Já o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira que o texto da PEC dos Precatórios não seja modificado no Senado. Bolsonaro também confirmou para a semana que vem a filiação dele ao Partido Liberal. Jair Bolsonaro foi a pé do Palácio do Planalto até a Câmara para ser homenageado com a medalha do mérito legislativo. Durante a solenidade, ouviu manifestações dos parlamentares aliados e de rivais que estavam no plenário. Na saída da Câmara, Bolsonaro confirmou que deve assinar a ficha de filiação ao PL na terça-feira da semana que vem. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, já foi aliado do Partido dos Trabalhadores, chegou a ser preso e condenado por envolvimento no escândalo do Mensalão. Para fechar acordo com o PL, Valdemar garantiu a Bolsonaro que o partido não irá apoiar o PSDB na disputa em São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes. Além disso, assegurou que a sigla não estará ao lado de candidaturas de esquerda nos estados. Na volta aqui para o Palácio do Planalto, Bolsonaro também falou sobre a PEC dos Precatórios. O presidente defendeu que o texto que os senadores irão votar seja o mesmo que foi aprovado pela Câmara. Está sendo discutido outras coisas no Senado, algumas alterações. Eu espero que não altere nada para não ter que voltar para a Câmara. Mas que eu resolvi essa questão, atender as mais necessidades com os R$ 400, sobra o espaço para a gente fazer outras coisas também.